Se eu contar o que acontecer, vocês não vão acreditar. Pelo amor de Deus, me conta no avião o que ele não espera. Vamos embora. Eu vou ter que viajar. Minha filha, vai. Cuida aí do nosso... Pode deixar que eu vou cuidar muito bem dele. Papai. Feliz, hein? Traz as partículas pra mim, pai. E eu trago as partículas de música pra mim, por favor. Cairo que é o circo do mundo. Gente, tá na hora de me atrasar. Vai. 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 O que eu falei pra você, você esquece. Pode deixar. Eu vou, mas eu volto correndo pros braços do meu campeão. Vai. 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 Eu tava precisando mesmo falar com o senhor. Pelo menos pra dar uma explicação. É, eu tava me sentindo meio em dívida. Eu não vou fazer nada que contrarie sua mãe. É, ela hoje falou comigo e... Disse que eu já era um homem pra decidir as coisas. Só que não era pra misturar. É, não dá pra misturar mesmo. É, mas eu já me decidi. Eu quero o boxe. Você quer o boxe. Mas antes, eu quero cobrar uma dívida que eu tenho com você. É assim, né? Quer dizer que tava escondendo o jogo esse tempo todo. Vou fazer de você um campeão. Nacional. Mundial. Mas é tempo que eu tava precisando. E descontar essa. É, descontou mesmo. Finalmente o senhor apareceu. Desculpe se eu demorei a aparecer. Luiz Fernando tava ficando cismado. Mas não desconfiou de nada. Com essa história do pai dele, ele... Ficou meio sem ação. Eu sabia que daria certo. Você foi um bom profissional. Com a morte do pai e longe daqui, as coisas vão ficar muito mais simples. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu só fiz isso tudo que o senhor me pediu... Porque o senhor me ofereceu muitas vantagens. Mas eu sou muito amigo do Luiz Fernando. Meu jovem, o tempo vai lhe ensinar que amizade não é tudo na vida. Que os melhores amigos, mais dia, menos dia... São os que podem, sem erro, atravancar o seu caminho. Além do mais, a amizade que você tem com o Luiz Fernando até hoje não lhe rendeu nada. Ao passo que do meu lado... E agora que você resolveu trocar a marinha pelo jornalismo... Eu posso lhe abrir muitas portas. Mas uma coisa tem que ficar muito clara. Eu só fiz isso... Porque eu também acho que a melhor coisa pro Luiz Fernando... É ele se afastar do Rio de Janeiro com a Cristina. Porque ele gosta mesmo, é da sua mulher. Vamos ver se... Lá no meio do mato... Nascendo o filho e tudo... Se ele consegue esquecer. É bom mesmo que ele esqueça. Mas eu quero que uma coisa fique bem clara entre nós dois. Nós podemos tratar de qualquer assunto. Mas nunca mais toque no nome de minha mulher.